Uma nova tecnologia pode minimizar os riscos de quem precisa fazer cirurgias complexas no cérebro. A operação é feita com raios gama e dispensa anestesia geral, porque o paciente não sofre nenhum corte e nem precisa ficar internado. Já são sete anos com as dores intensas na região do rosto. Ela está aqui doendo. Se eu vou me alimentar, eu vou almoçar ou jantar, na hora que eu vou querer abrir a boca para botar uma garfada de comida, ela aumenta. Às vezes eu estou conversando com uma amiga, no telefone, tem que desligar, tem que falar, ó, não dá mais. A dona de casa tem um distúrbio chamado de Neurologia do Trigêmio. A dor é descrita como insuportável e chega repentinamente. A causa disso, geralmente, é muita informação pelo nervo que nerva a face e vai para o cérebro. E um vaso sanguíneo batendo bem na entrada desse nervo no cérebro faz um curto circuito ali. Então, qualquer informação que entra dá um choque extremamente doloroso. Dona Marileia também convive com as dores no rosto há anos e já tentou vários tratamentos. Hoje veio fazer um procedimento na cabeça, no Agacor, em São Paulo, que dispensa cortes e anestesia geral. Se Deus quiser, eu tenho esperança de não ficar tomando remédio, porque os remédios já estão, sabe? Não estão me fazendo bem pelo estômago, às vezes eu fico sem apetite, sem prazer. O Gamma Knife é um equipamento de última geração. Durante o procedimento, o paciente permanece deitado e com um capacete que mantém a cabeça imobilizada. O cérebro é mapeado após passar por uma tomografia computadorizada ou ressonância magnética. O exame fornecerá dados sobre a doença, como localização exata. Com o diagnóstico, o médico determina quantos raios serão emitidos e qual a velocidade em que eles atingirão a área a ser tratada. Todo o procedimento é indolor e dura cerca de uma hora e meia. Não é uma cirurgia, ele não abre, ele não corta. Na verdade, ele tenta substituir a cirurgia tradicional através do tratamento com radiação focal e milimetricamente precisa. As principais indicações são alguns tumores benignos e malignos, algumas lesões vasculares, que nós chamamos de malformações arteriovenosas. Uma outra vantagem é que o tratamento é feito em apenas uma sessão e o paciente não precisa ficar internado, podendo voltar para casa no mesmo dia. Os procedimentos realizados com o Gamma Knife custam em média 30 mil reais para tratamentos particulares. O equipamento importado também tem um custo alto. O investimento do hospital chega a 16 milhões de reais. O método pode ser realizado no Sistema Único de Saúde e também tem cobertura em alguns planos de saúde.